Vamos lá? Um, dois, três. A gente vai ouvir a música de Armando Albuquerque com o Celso Laleiro Chaves, mas antes de tudo a gente vai ver e ouvir o Nelson Coelho de Castro. Roda o som aí, Nelson. Fazer parte da história, 50 anos, de uma emissora que guardou e guarda ainda uma responsabilidade de imiança de registrar e divulgar a cultura feita no Rio Grande do Sul é uma honra. Tem um momento de magia que a televisão tem, que quando ela pega isso aqui, pega uma câmera, sabe? Pega uma câmera e leva o neguinho lá para casa, para dentro da casa do cara, sabe? Isso que é a magia, leva o cara ali para ficar junto contigo na poltrona. Tem uma dicção nossa, uma dicção, uma linguagem nossa que promove a nossa cultura. Ela se torna, não havendo uma invençora, ela se torna uma companheira de jornada, guardando a nossa história. Uma vez me falaram que uma televisão sem memória, sem arquivo, não é televisão. E a TV educativa tem a nossa memória, a nossa memória cultural. E isso justifica a existência de um canal de televisão, quando ela guarda a sua memória e promove a sua memória, principalmente da cultura feita no Rio Grande do Sul e a cultura no Brasil. E a TV educativa tem a nossa memória,